E aí galera, estamos aqui com a parte 2 da mini análise de Assassin's Creed Unity Então vamos começar, no último vídeo que eu fiz, que é a primeira parte do Assassin's Creed Unity Eu falei sobre a introdução do jogo, falar como é que é um pouquinho, só pra vocês já irem entendendo pra segunda parte Então vamos lá, Assassin's Creed Unity é um vídeo jogo de aventura, não, de ação e aventura Jogado na terceira pessoa em ambiente de mundo aberto, produzido pela Ubisoft Montreal Com o apoio de 9 outros estúdios da companhia Unity é o oitavo jogo principal da série Assassin's Creed E é o sucessor de Assassin's Creed 4 Black Flag E tem ligações com Assassin's Creed Rogue Ou seja, sei lá Será editado em 11 de novembro de 2014 Pela Ubisoft para Windows, Playstation 4 e Xbox One Tal como nos jogos anteriores da série A ação decorre num cenário histórico Neste caso, Paris Durante o período da Revolução Francesa No final do século XVI No século 60 É, não sei não A história segue do ar no Dorian E os seus companheiros assassinos Nos esforços para expor os poderes de trás da Revolução O jogo mantém a exploração do mundo aberto Em terceira pessoa típica da série Assim como as familiares mecânicas Assis dá de combate e infiltração O Nietzsche introduz multijogador cooperativo Na série Assassin's Creed Permitindo até quatro jogadores possam explorar e executar missões baseadas na narrativa Assassin's Creed foi muito elogiado antes do lançamento Recebendo mais de 50 prêmios na E3 2014 É, né? Muito louco isso daí Bem, se você gostou do vídeo Dá aquele like E se inscreva para ver a parte 2 do vídeo Não, a parte 3 Que vai lançar daqui a pouco tempo Daqui a pouco tempo não Que eu ainda vou gravar, editar E essas coisas a mais Então, muito obrigado Deixe seu like E se inscreva Agora Fui E se inscreva no canal E se inscreva no canal